Música Nesta terça-feira, o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, homenageou com a entrega da medalha Tiradentes, a produtora cultural Maria Jussá, fundadora do Circo Voador, tradicional espaço cultural na Lapa. A sessão solene aconteceu aqui no Circo Voador, um espaço que reúne música, dança e que é palco de grandes manifestações culturais, fundado em 1982 pela homenageada da noite, Maria Jussá, que já faz parte da história da cultura da cidade. O Circo Voador é uma instituição lendária, é uma marca registrada do Rio de Janeiro, é um registro da Lapa, do coração do Rio, e ela é a alma do Circo Voador. Então a Maria Jussá é tudo, é tudo. Ela está sendo homenageada, mil vezes seja ela homenageada, ainda não terá sido homenageada tanto quanto ela merece. Essa medalha veio como um afago, entendeu? Um carinho, um banho de carinho, de amor, de respeito, de consideração. Então isso para nós é uma coisa que atinge a todos nós do Circo, atinge todo o nosso segmento cultural, todos os meus artistas que não estão podendo vir, estão me mandando mensagem. Está todo mundo feliz pela cultura ser homenageada num momento tão cruel. Para o presidente da LERJ, a homenagem mais do que merecida, Maria Jussá, reforça a importância da cultura para o Estado, ainda mais no Circo Voador, que desde sempre vem abrindo espaço para difundir o trabalho de novos artistas. Maria é o circo, 42 anos de circo, Maria é uma artista completa, Maria é uma produtora sensacional, tem uns projetos culturais aqui no circo e fora do circo, como na área da educação, fenomenais. Que o papel que a Maria representa para a cultura do Estado do Rio de Janeiro é um papel de resistência, um papel que viu nascer e produziu para Lamas, Legião, Barão Vermelho, tantos outros artistas de tantas outras bandas. Então a Maria, ela merece todo o carinho do mundo. Qualquer homenagem é muito pouco para ela e para o que ela representa para a cultura do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.